O corpo foi encontrado por volta das 10 da manhã dentro de uma manilha, nesta obra que fica na avenida Engenheiro Birajara Machado de Moraes, no bairro Nova Aparecida, em Poços de Caldas. O servidor público achou que era um boneco. A gente chegou aqui para fazer o trabalho e estava chovendo, falava, vamos esperar um pouquinho. Aí eu estou aqui e resolvi ir lá em cima na caixa. Chegando lá eu vi um, para mim que era um boneco, aquele negócio perfeito assim, um corpo, mas falei, ah, é um boneco, né? Falei, ah, vou tirar ele da boca do cano, senão vai entupir o cano. Só que a hora que eu fui tirar, que eu ia descer para tirar, ele passou dentro do cano e veio parar aqui. Aí entupiu essa boca aqui. Eu falei, ah, vou tirar dali, porque senão não tem jeito de a gente trabalhar. E comecei a bater a alavanca, a enxada. Aí a hora que eu bati a alavanca, aquele mau cheiro. Aí que eu vi que era um corpo. Os bombeiros foram acionados e retiraram o corpo da tubulação da obra por volta de 11h20 da manhã. Segundo os militares, o corpo estava em estágio avançado de decomposição. Com o uso de roupão sanitário, para evitar qualquer tipo de contaminação aos nossos integrantes, a gente fez a retirada da manilha, de uma das manilhas, para poder ter acesso ao corpo. E logo em seguida fizemos a remoção do corpo, já direto para a urna ali da funerária. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade.